Um cara trouxe um livro assinado sobre uma reunião secreta entre Franklin Roosevelt e o rei da Arábia Saudita. Como eu não sei quanto vale, eu pedi pra Rebeca vir e me ajudar. Qual é o caso? É, um livro sobre a Arábia Saudita, é muito pequeno, assinado pelo autor. Sei. E imagino que a produção seja muito limitada. É, é. Vamos dar uma olhada. Tem assinatura, duas assinaturas, uma inscrição, certo. Você conhece o autor? Conheço sim, o coronel Ed. Foi ele quem redigiu sobre esse encontro. Era muito importante, era preciso garantir que tudo corresse perfeitamente. E essa era a função do Ed. Foi um encontro secreto, só três pessoas sabiam o que aconteceu ali. Franklin Roosevelt, Ibn Saud e o próprio Ed. E aquele garçom também. Foi o começo do envolvimento dos Estados Unidos com o Oriente Médio no século XX. O primeiro envolvimento com as nações árabes. Um dos principais temas discutidos nessa reunião foi a criação de um Estado judaico na Palestina. E Ibn Saud não era fã dessa ideia. O que não é exatamente uma surpresa. O que ele sugeriu, na verdade, foi dar partes da Alemanha aos judeus. Porque esse país era responsável pela diáspora. Então, esse foi o argumento, que era bastante lógico, mas de uma perspectiva árabe. Tá legal. O aspecto histórico do livro é o que realmente o torna interessante e valioso. Não é tanto o aspecto literário. Ele contém anedotas interessantes, mas seu interesse é histórico. Então, vale alguma coisa? Na verdade, sim. Já que a primeira edição, uma edição limitada, com inscrições, segue o padrão das assinaturas de William Edd que eu já vi. Então, o valor seria cerca de mil dólares. Legal. Obrigado por ver. Você é o máximo. Claro, foi um prazer, Rick. Tcham. Até mais. Vou te ver. Tá legal. Agora, sendo realista, quanto você quer por ele? Ah, o que acha de novecentos? Não, isso é impossível. Não está assinado pelo presidente. Que tal quinhentos dólares? Acho que muitos vão se interessar. Vai interessar para algumas pessoas, legal? E poucos vão desembolsar tanto dinheiro assim por um livro. É muito especializado. Tá legal. Ah, o que acha de oitocentos? Que tal quinhentos? Setecentos e cinquenta seria melhor. Que tal quinhentos? Seiscentos? Ah, aceita seiscentos? Pago quinhentos e cinquenta, tá legal? Quinhentos e cinquenta? Tá, feito. Legal. Faz o recibo, Tcham. Claro. Pega o livro e me encontra no balcão. Ele negocia bem e eu queria que tivesse aumentado um pouco, mas eu estou bem feliz com o que eu consegui.